A gente veio escolher abóbora oi é verdade não é uma vaca é carneiro é verdade até uma vaca a gente esse é o lugar do aqui tem milho que a gente veio pelas abóboras a gente veio pelas abóboras se não machuca cuidado há pessoas dentro da árvore claro né sobrevivência é o primeiro lugar eu não sei para que gritar tanto pai está frio? está frio que bom que você me lembrou de pegar essa jaqueta é né você gostou dessa baby? bota lá no carrinho bota lá no carrinho é daí a gente faz a cara na frente Alice, Elisa Elisa come here eu vou escolher eu estou escolhendo o mamãe eu vou naquele outro lado com ele pegamos quatro mas vamos escolher bem é uma para cada criança acho que não sei se noventa não sei ela disse que o valor no total das maiores é no máximo 25 dólares das maiores eu vou levar uma grandona eu não vou levar uma grandona pelo menos essa aqui está bonitinha olha essa bonitinha ela está bem redondinha eu não quero essa mãe eu não quero essa mãe olha essa não mãe não dá para o Nico veja o que ele acha para ele Nico ela estava tão pequena dá para o Thomas ver se ele gosta dessa essa é meio estranha filha, tem que ser redonda olha isso é grande ela escolheu, a Elisa escolheu pode ser pode ser mas é que a Alice quer uma baby então ela sim diga meu amor eu peguei uma pequenininha redondinha para ela mas ela está olhando só as ovais o oval é feio Thomas veja uma para você se bem que tem várias ali olha essa que bonitinha olha que escadinha olha que escadinha mãe o que é essa então veja que tinha uma outra vem cá e eu fiquei com o carrinho olha lá ela achou uma abobrinha eles acharam uma abobrinha pequenininha haha a Alice pegou a dela? a Alice está com umas 3 babies aqui tem 6 tem 6 tem 6 tem 6 tem 6 tem 6 eu acho que nós podemos ir perto sim eu quero ver um animal não conseguiu fazer a Alice ela queria ir no carrinho falando que ela iria esmagar todas as abobras não me pergunte como é que ela iria esmagar cuidado olha a cabeça olha a cabeça é é é a 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